Grêmio oficializa a renovação de contrato com Jeromel até o final da temporada. Novo contrato do jogador foi publicado no Boletim Informativo, o BID. Nesta terça-feira, o zagueiro tinha vínculo até o final deste mês de junho. Agora é oficial. Jeromel fica no Grêmio até o final do ano. O zagueiro tinha vínculo até o dia 30 deste mês. O zagueiro havia renovado o vínculo com o clube até o fim do ano passado. O diretor executivo, Luiz Wagner, já tinha dito que a renovação que até o final da temporada estava próxima de acontecer. A extensão de contrato do atleta e alteração salarial foi publicada na tarde desta terça-feira no site da CBF. Assim, Jeromel fica à disposição de Renato no resto do ano. Até o momento da temporada do camisa 3, Tricolor realizou 14 partidas e fez 1 gol. Sucesso para Jeromel no Grêmio. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.